Tira-lhe os pés, pô. Não estás em casa. Olha, acabou-se a palhaçada. Eu quero agora o meu dinheiro. O que é isso? Qual é que é o teu problema? Pensas o quê? Pensas que eu sou algum idiota? Eu acho que tinha ficado bem claro que eu não te ia dar o dinheiro que tu querias. Entendeste ou queres que a polícia te faça como eu sei? Polícia? Então acreditas mesmo que eu roubesse a porcaria de te relógio? Eu acho que tu estás com algum entendimento, alguma falta de entendimento. Marcas um número que seja nesse telemóvel e eu parto da boca toda. O teu não teve nada. Tu és um ladrãozinho que anda para aí. Acreditas mesmo que eu sou ladrão? Eu não roubei relógio nenhum. Desculpa, tu tiveste semanas e semanas em minha casa e o relógio estava lá. Quando tu saís de casa, o relógio desaparece milagrosamente. Ainda por cima o meu melhor relógio, o relógio mais caro que eu tinha. Tu não passas, não passas do quê? Tu és um covarde. Não vês isso? E lá o que ganhaste? Ainda por cima ganhaste-te a trocos com isso? Não ganhaste nada. Oi, só lá menino do papá. O dinheiro pode comprar-se aqui na banquinha francesa e esse fato italiano, mas não compra o direito de me ofender. Ainda por cima um fidelho para ter dinheiro só precisou de nascer. Sabes o que é que tu és? Tu és um frustrado. Eu tenho pena. Pena. Só pena. Tu não vais ter nenhum cêntimo do meu dinheiro.